E aí gente do canal Destino-se Mais, tudo bem com vocês? Hoje queremos comemorar que chegamos a 10 mil inscritos, gente! Agradeço muitíssimo a vocês! Foram dois anos de esforço, grão de areia por grão de areia, pra chegar a essa comunidade que tá crescendo cada vez mais e mais. E como falamos no vídeo dos dois anos do canal, queremos chamar vocês pra contribuir com o canal, porque você é parte disso, você é parte desse canal, dessa comunidade de destineiros pelo mundo. Como vamos fazer? Criando duas séries, duas séries muito legais que eu quero que vocês participem. A primeira vai ser sobre anécdotas que têm acontecido pra vocês em outras palícias do mundo. Quando vocês viajaram, se aconteceu alguma vergonha, se aconteceu alguma coisa interessante, divertida, quero que vocês gravem no seu celular, na câmera principal, colocando em um tripé, em algum livro, em alguma coisa que faça suporte, não peguem na mão pra tremer, quero que vocês se filmem em um lugar que fique quieta a imagem, em um lugar mais ou menos controlado, de barulho, que não tenha muita gente assim que podemos entender, e que nos contem uma história entre 5 e 10 minutos, suas anécdotas, que não falem seu nome, quem são, e qual foi a coisa engraçada, divertida, interessante, perigosa, de repente, que tenha acontecido num destino que vocês tenham viajado. E todos esses vídeos vão ser colocados no canal, se vocês erram, não tem importância, me mandem, é o limpo, é o edito pra vocês, sejam bonitinho, vocês são parte desse canal, queremos saber vocês, queremos saber a sua voz, queremos saber o que vocês têm pra nos contar, pra nos aportar. E isso vai ir pra uma série de anécdotas fantásticas, onde toda a comunidade latina vai saber de vocês, porque eu vou traduzir suas histórias ao espanhol, e vai ficar muito engraçado e muito legal. Por outro lado, eu quero outra série, essa série é de turismo B, pra todos vocês que estão em Portugal, que estão em Brasil, que estão em Angola, que queiram contar sobre seu país, sobre sua cidade, aquilo que vocês me mandam é aquele turismo B, aquela coisa que o turista não sabe, aquele restaurante bacana, que vende uma coisa que está meio escondida, que é legal, aquele ponto turístico que ninguém conhece, que é de graça, aquele tips, não façam isso, não vão pra cá lugar, ou seja, aqueles tips que só vocês sabem, se você está em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, no Brasil, qualquer estado, por favor, conta que vocês sabem que no canal tem quase tudo de Rio de Janeiro, porque eu moro no Rio de Janeiro, mas quero escutar vocês, quero que vocês ajudem outras pessoas a conhecer seus estados, que são lindos, Nordeste, Sul, todas as partes do Brasil, todas as partes de Portugal, de Angola, de todos aqueles países que fazem português, por favor, graem 5 a 10 minutos, como consegues que vocês possam dar, para ter uma melhor experiência na hora de viajar, espero que vocês entendam que isso aqui é nosso, e nós façamos parte todos dessa comunidade de destineiros, eu gosto muito de vocês, adoro vocês, mandem suas mensagens, se inscrevam no canal, entrem aqui para ver as anécdotas que a gente já gravou, que eu gravei já também, entrem para aqui, nas outras séries que temos para portar no canal, e espero que continuemos somando, gente, que lembre, esse canal é nosso, gente, é nosso, beijo grande, e até a próxima.